Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caçador Escute. Hoje eu vou dar minha opinião sobre um filme que eu adorei ter assistido. Ah, já dei minha opinião já, então arrebenta o like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharem do filme, beleza? Nem falei do filme ainda, né? Como é que vocês vão comentar se eu não falei? É, apesar que eu coloquei na thumb e no título, né? O filme se chama Diário de um Exorcista Zero. É um filme independente, dirigido pelo Renato Siqueira, que é um excelente diretor. Então, já sabe, já falei, deixa o like, se inscreva no canal. Depois da vinheta, eu vou falar mais sobre esse filme. Roda a vinheta! Em 2016 foi lançado o filme O Diário de um Exorcista Zero, que é um filme de terror independente, dirigido pelo Renato Siqueira, acabei de falar isso, que além de dirigir o filme, ele também atua no filme. É um longa-metragem. Eu conheci esse filme quando comecei a frequentar as lives lá do Porcomon, né? O Bacon Sem Saída. E lá nas lives do Bacon Sem Saída, o Porcomon tava falando que também é ator. E eu pesquisei os trabalhos dele e achei esse filme lá, onde o ator Paulo Contato, que é o cara por trás do Porcomon, todo mundo sabe disso, ele tá nesse filme. E pra quem quiser conhecer esse filme, o filme tá disponível lá no Look, né? Vai ter que assinar no Amazon. E também tá gratuitamente aqui no YouTube, lá naquele canal Netmovies. Então, podem conferir lá, beleza? E pra quem é colecionador, esse filme também foi lançado em DVD, em mídia física, tá? E eu assisti esse filme, vou dar minha opinião, que não vale nada. O filme começa com dois estudantes de cinema querendo entrevistar um padre especialista em exorcismo. E nesse encontro, o padre começa a contar suas histórias de seu passado. Onde começou a ter contatos com espíritos malignos e o seu começo em exorcizar as pessoas. O jovem padre é interpretado pelo próprio Renato. Eu coloquei o Renato Siqueira, que é o diretor do filme. Nesse filme tem um show de atuação. Todos os atores estão falando, normalmente, parece que tá no mundo real. Até porque o Renato é professor de atuação, né? Então, tipo, um filme deles tem uma atuação ruim, seria péssimo. Mas, pô, parabéns aí pela atuação do Renato, de todo o elenco lá, beleza? Eles estão falando tão naturalmente, cara, que, pô, aquilo lá deixa o filme mais verocímil. Eu tô falando que nem crítico agora, hein, não? Até mesmo a atuação do Paulo Contato, que os caras lá na live vivem zoando. Ele que fez o filme, que o papel dele é curto no filme. Mas o papel dele é curto, mas é super importante. Até ele tá muito bem no filme. Até porque ele é um ator excelente, tá? Não é porque o cara é comediante que ele não deixa de ser um bom ator, entendeu? E outra coisa que tá boa são os efeitos especiais. Por ser um filme independente, de baixo orçamento, ficou muito melhor que o Mutantes da Record. Na verdade, qualquer coisa é melhor que o Mutantes da Record, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Então eu vou comparar com alguns filmes americanos, que tem um orçamento maior que esse filme. E não chega a qualidade desse filme aqui. E a história do filme é muito boa. Tem um roteiro coeso, com começo, meio e fim. Até tem umas pequenas pontas soltas lá do filme. Mas faz parte da obra, tá? Que o diretor, o Renato Siqueira, falou que vai fazer continuação do filme. No caso, era pra ser uma trilogia. E esse ano agora, eles anunciaram a continuação do filme O Diário de um Exorcista Zero. Ele vai transformar isso numa franquia, ele falou, né? Tanto que o filme acaba com um pequeno gancho. Acabei de dar um spoiler, né? Falar que um filme tem gancho no final é considerado spoiler? Comentem aí depois, cara. Porque, às vezes, pode surpreender, né? Alguém. Será que isso é spoiler? Comentem aí, vai. Vou ir devagar aqui, mas vou alongar o vídeo. Mas tem muita coisa boa esse filme, tá? Vocês não sabem, mas eu não gostava de filme de terror. Comecei a gostar de filme de terror recentemente. E pra quem tá começando a assistir filmes de terror agora, pode assistir esse filme aí pra vocês terem uma noção do que é terror também, beleza? Então, recomendadíssimo esse filme, tá? Podem assistir se vocês gostam desse tipo de filme de terror com a temática exorcística. Vocês vão adorar esse filme, beleza? É isso. Esse é o vídeo de hoje. Mais uma opinião aí que ninguém pediu. Quero pedir pra vocês arrebentarem o like, se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam desse filme, se vocês já assistiram esse filme. Obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.